Boa tarde a todos. Uma vez, quando eu era criança, uma pessoa muito sábia me falou uma coisa no dia do meu aniversário. Hoje é o dia do meu aniversário, né? Aí ele disse assim que no dia 29 de julho, é um dia muito especial, porque é o dia que nascem as pessoas mais bonitas do mundo. Entendeu? É isso aí. Que bom que você está aqui com a gente hoje. Obrigado pelo carinho de todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo servir nessa igreja, falar do evangelho. Na verdade, isso é uma das coisas mais importantes que existem na vida de todos nós, né? Falar do evangelho. Obrigado pela oportunidade que vocês me dão de poder servir aqui. Vocês todos são muito especiais. Vocês todos são muito especiais para Deus. Nunca se esqueçam disso. E se alguém disser ao contrário, essa pessoa está mentindo. Tá bom? A gente está nessa série, intitulada de segunda a segunda. E se você já reparou, você está frequentando a Nova Semente já há algum tempo, você deve ter percebido que desde o começo do ano a gente tem falado muito sobre dois assuntos, discipulado e missão, o tempo inteiro. Na verdade, esse é o motivo principal do que a gente existe como igreja, como indivíduos, quando aceitamos Jesus Cristo. Viver uma experiência profunda e discipulado. Isso só acontece quando você está conectado com a missão. As duas coisas não existem separadamente. Entendeu? Por isso que a gente está envolvidos aí nessa série, desde o começo do ano, nessas séries que falam sobre esses dois temas. E é muito importante essa, de segunda a segunda, que a gente está tendo nesse momento. Começamos na semana passada e vamos por mais alguns sábados. Porque a gente está iniciando um novo semestre, em 2017. Pode parecer já fim de ano para muita gente, o ano já passou rápido, mas entenda uma coisa. Deus ainda tem desafios para você. Deus ainda tem um chamado, muitos chamados para vocês aí ao longo desse ano. Então é importante a gente estar conectado com Deus, estar focado na missão, estar vivendo uma experiência profunda e discipulado. Por isso que essa série é fundamental, porque essa experiência profunda e discipulado, ela nada mais é do que a resposta àquele convite que Jesus fez aos primeiros discípulos lá no passado. Dois mil anos atrás, quando ele falou assim, eu convido vocês para mudar o mundo. Foi isso que ele falou. Quando ele fala ser pescadores de homens, quando ele fala, eu os envio, ele está falando isso. Eu quero que vocês mudem o mundo. O mesmo convite é feito para a gente. Entende? Só que essa experiência de discipulado, essa experiência de um compromisso com a missão do Cristo em nossa vida, ela não acontece sem um profundo estudo da Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, se você não tem discernimento sobre os ensinamentos da Bíblia, ela não vai acontecer, essa experiência real com Deus. Sabe, um outro aspecto importante é a oração. Sem oração, não existe uma experiência real com Deus, não existe uma experiência de discipulado genuíno, não existe uma experiência de missão genuína. A oração é outro elemento fundamental, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso. Os diáconos já estão distribuindo as folhas aí? Eu tenho umas ideias aí para vocês sobre oração. Aproveita, leva para casa, dá uma lida com calma. Dá uma lida com calma nesse material. Aí são dicas, sugestões sobre como a gente pode ter momentos melhores de oração. O objetivo dessa nossa série é ajudar você nessa jornada com Deus, de segunda a segunda, nos desafios que nós temos como pessoas. O objetivo é inspirar, provocar, motivar, entenderam? Cada um de vocês aí. E para isso a gente está fazendo algumas ações, uma delas é esse roteiro. Semana passada teve um roteiro sobre estudo da Bíblia. Hoje é um roteiro então sobre oração. E além desses roteiros que você vai estar recebendo todo sábado aqui ao longo dessa série, nós preparamos algumas coisas especiais. Estamos mandando pelo WhatsApp da Nova Semente, vídeos, mensagens para vocês diárias. Os pastores se organizaram para a gente poder mandar para vocês todo dia uma mensagem. Se você ainda não está cadastrado no nosso WhatsApp, ainda dá tempo. Vai aparecer o telefone aqui, o número que você tem que cadastrar. Manda uma mensagem assim, Olá Nova Semente. Já vão fazer o seu cadastro. E você essa semana já vai começar a receber as orações. O número que a gente tem aí é 11. Aproveita para anotar. Enquanto não aparece ali, eu digo para vocês 11 96841. 11 96841. 0295. 0295. Durante a mensagem, essa mensagem aparece ali e você toma nota. Então essas duas ações são muito importantes. O roteiro para você durante a semana. As mensagens diárias para te inspirar, te motivar, te provocar. E claro, a gente não pode terminar uma jornada sem celebração. Então já coloca na sua agenda aí dia 19 do 8. É um sábado muito especial aqui na Nova Semente. Pela manhã nós vamos ter um culto de adoração e louvor. Todos juntos aqui reunidos. Muita música para celebrarmos essa jornada que nós temos. Estamos vivendo de segunda a segunda ao lado de Deus. De hoje para todos os dias da nossa vida. E claro, à noite. A celebração continua no mesmo dia. No dia 19 nós vamos ter uma vigília. A esperada vigília de 2017. Se você nunca participou de uma vigília da Nova Semente, não perca. Ela começa à noite, alguns minutos depois do Viva. O programa Viva é uma experiência real. E ela avança a noite toda, terminando logo cedinho, por volta das 6 horas da manhã. Então faça planos, durma mais cedo, se programe para estar conosco nessa vigília que é tão esperada aí agora em 2017. É assim. Tudo bem? Recados dados. Informações aí entregues. Vamos para o nosso conteúdo agora da manhã. Pode ser? Antes eu poderia convidar você para fazer uma oração. Vamos encurvar os nossos olhos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá a todos de estarmos aqui reunidos nesta igreja. Neste sábado para estudarmos a Bíblia. E também para entendermos esse assunto tão vital para a nossa experiência contigo. Que é o tempo que nós precisamos ter em oração, dia após dia. Momento que nós podemos nos comunicar contigo, abrir o nosso coração a Ti. E que muitas vezes é negligenciado por nós que estamos envolvidos aí na correria do dia a dia. Então Senhor, que essa mensagem apresentada por Jesus Cristo aos seus primeiros discípulos, ela possa também ter algum significado para a nossa vida hoje. E a gente possa sair daqui repletos do Espírito Santo e convictos da importância que tem de vivermos uma vida de oração. E não simplesmente uma vida religiosa. Nos abençoa a todos, dá discernimento a todos, é isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Se você for embora hoje daqui, como normalmente a maioria das pessoas fazem. Acabou o culto, cantou a música, fez oração, todo mundo começa a cumprimentar todo mundo, você aperta o botão do piloto automático da sua vida. Aí você sai daqui. E o que você vai levar de recordação dessa manhã é simplesmente o fato de que as músicas foram bonitas, a mensagem foi muito bonita, e foi muito legal a experiência lá na Nova Semente. Se forem essas únicas coisas que você vai levar para casa, eu lamento dizer para você que você vai continuar sendo a pessoa que você sempre foi. A única forma de você ter uma experiência renovada, experimentar aquele nascimento diário, novo nascimento diário, é quando você fica refletindo ao longo da sua semana sobre os temas que nós tratamos aqui. A Bíblia, nós estudamos a Bíblia, a Bíblia é rica em mensagens, instruções, ensinamentos, que tem como objetivo levar você a ter uma experiência dia após dia, de forma mais profunda com Deus. Então é importante você refletir sobre esse assunto, que é fundamental, é vital para a sua experiência com Deus, que é uma experiência de vida fundamentada na oração. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia. O texto é Lucas. Lucas capítulo 22. Você trouxe a sua Bíblia, é a hora de você abrir. Se você tem aí no dispositivo, no seu celular, é a hora de você abrir o app e procurar. Lucas capítulo 22, versos dos 39 ao 46. Eu não vou ler todos os versos. Eu vou ler do 39 ao 41, depois eu vou ler do 45 ao 46. Depois, se você quiser, você pode ler esses demais versos na sua casa. Então, Lucas capítulo 22, versos 39. Na minha Bíblia diz o seguinte, Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, com seus discípulos, e eles o seguiram. Chegando ao lugar, ele disse, Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles, a uma pequena distância, se ajoelhou e começou a orar. Verso 45. Quando se levantou da oração, voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou eles. Levantem-se. Orem para que vocês não caiam em tentação. O contexto histórico onde acontece essa passagem, você conhece muito bem. Jesus estava reunido com os discípulos numa casa, ali comendo um jantar, como a gente costuma fazer quando tem amigos juntos. se reúnem para conversar sobre tudo, boa comida, sentados à mesa. No final desse jantar, Jesus faz algo extraordinário que marca a vida daqueles discípulos. Jesus pega o pão e o vinho. E aí ele atribui símbolos ao pão e o vinho. Então, Jesus celebra com aqueles discípulos a primeira Páscoa cristã. Jesus avisa aqueles discípulos sobre os desafios que eles encontrariam nos dias que viriam, nas horas seguintes. Jesus fala dos perigos. Jesus fala que ele seria preso, que ele seria assassinado, julgado injustamente e assassinado. Fala para aqueles discípulos naquele momento. Um deles, Judas, se levanta na intenção de cometer a maior traição da história da humanidade. Terminando os momentos ali que eles estavam reunidos, todos perturbados com aquela atitude de Judas, eles se retiram e agora caminham então em direção a esse jardim que ficava próximo ali ao Monte das Oliveiras. E eu fico imaginando como deve ter sido esse caminho deles em silêncio, pensativos, murmurando uns com os outros, cochichando, questionando. Fico imaginando Pedro, Pedro caminhando sozinho, olhando para a espada que ele tinha presa na sua cinta. Ao chegar no Getsemane, Jesus vira aos discípulos e fala o seguinte para eles, é, orem, vocês precisam orar para que vocês não caiam em tentação. Jesus se afasta. Só que os discípulos estavam atormentados, preocupados, angustiados, com medo de tudo aquilo que estava acontecendo. Existia um clima de perseguição religiosa contra o Cristo. Os discípulos tinham medo que essa perseguição os atingisse. E Jesus volta e encontra os discípulos dormindo. Eles não resistiram e dormiram. E Jesus mais uma vez acorda eles e diz a mesma informação, a mesma mensagem. Talvez essa seja a mensagem mais importante que Jesus Cristo deixou aos seus discípulos no que se refere à oração. Orem para que vocês não caiam em tentação. Queria abrir um parênteses, você que é cristão há muito tempo, que já leu os primeiros capítulos da Bíblia, vai se recordar de uma famosa história, a história de Eva e a serpente. E você sabe que ali Eva vivia numa condição de perfeição, sem pecado. mas ela se expôs à tentação e fracassou. Nós nascemos numa condição desprevilegiada, então entenda, para a gente é mais difícil. Por isso Jesus olha para aqueles discípulos e fala de maneira clara e direta, orem para que vocês não caiam em tentação. Fecha parênteses. você já teve dificuldade para orar? Já teve ou não teve? Sim ou não? Eu já tive muitas dificuldades, eu tenho dificuldade para orar. Existem muitos aspectos que nos ajudam no processo da oração e muitos aspectos que interferem nesse momento tão especial que deveria ser o momento de comunhão sua, exclusiva, sua e de Deus. e hoje a gente vai abordar alguns desses aspectos, aspectos que nos atrapalham no processo da oração e aspectos que nos ajudam a desenvolver uma experiência de oração mais profunda, mais genuína com Deus. E me permitam, a última vez que eu falei sobre oração aqui foi no ano de 2011, eu vou repetir algumas das histórias, algumas para vocês aí, tudo bem? São histórias que falam comigo, que trazem lições a respeito da oração para a minha vida. e eu queria dividir isso com vocês. A primeira delas é, quem conta essa história é um autor cristão, o nome dele é Craig Groeschel, ele escreveu um livro de Christian Atheist, e ele descreve o problema que os cristãos modernos enfrentam, em um dos itens ele fala sobre a oração e ele conta uma experiência que ele viveu, um dia que ele chegou para o pastor da igreja dele e fez a segunda, a seguinte pergunta para o pastor, ele falou, pastor, Deus responde as orações? Interessante que no livro ele disse que o pastor olhou para ele e se calou, estranho, né? O contexto é mais ou menos o seguinte, havia acontecido algo muito único, muito peculiar naquela comunidade cristã, naquele momento, por isso o pastor se calou. O que ele conta é o seguinte, a igreja dele ficava numa região, tipo Vila Madalena aqui em São Paulo, região dos bares e na frente da igreja tinha um boteco, entendeu? E o boteco era barulhento, na hora de culto era a hora da balada no boteco e você sabe como é, se você frequenta Vila Madalena ou já tentou ir para lá, você não tem lugar para o carro perto dos bares, tem ali o pessoal do valet o tempo inteiro, mas você não consegue parar o carro na rua, o pessoal domina a rua e os frequentadores daquela igreja iam para a igreja no culto e não conseguiam entrar na igreja porque não conseguiam estacionar o seu carro, tinham que estacionar o carro longe, isso sem contar o barulho, isso sem contar as brigas na porta da igreja, isso sem contar a polícia que muitas vezes tinha que intervir em algum processo ali, era muito tumultuado. E um membro da igreja teve uma seguinte ideia, vamos orar a Deus para Deus fechar o boteco, simples, não é? E a igreja gostou da ideia, graças a Deus nós não precisamos orar para nenhum boteco aqui do lado fechar, senão o pessoal aqui ia ficar chateado com a gente, mas enfim, o pessoal gostou da ideia, começaram a orar, começaram uma jornada de oração com o propósito de que Deus fechasse o boteco que criava tanto problema na igreja. O tempo passou, nada aconteceu, a igreja diminuiu o ritmo da oração, pararam de orar sobre o assunto. Dias depois, algo extraordinário acontece. Está lá no dia, o boteco aberto, a música rolando, o lugar lotado, de repente um estrondo no céu, um raio cai em cima do boteco. É isso mesmo. As pessoas saem correndo com medo e o lugar pega fogo. Não sobra nada. Adivinha, contaram para o dono do bar que a igreja estava numa jornada de oração para Deus fechar o boteco. E aí, o que acontece é que o dono perdeu tempo. Acionou a igreja, botou na justiça. E aí, no dia, estava lá o dono do bar, o juiz, os advogados da igreja, o pastor. O autor do livro conta a forma apaixonada como aquele dono do bar falava diante do juiz e daqueles advogados e o do pastor. Como Deus havia respondido a oração daquela igreja e destruído o bar dele. E os advogados e o pastor, é, a gente orou. Mas a gente não esperava que Deus ia fazer isso, não. Talvez isso não tenha a ver com Deus. Talvez isso seja só coincidência. incredulidade. Esse é o primeiro item, esse é o primeiro requisito que nos leva a fracassarmos em nossos momentos de oração com Deus. Existe gente que acha que as orações não são necessárias, afinal, Deus sabe de tudo, né? Para que eu preciso pedir? Tem gente que acha, mas é tão pequeno que eu preciso, para que eu vou pedir para Deus? Tem gente que acha que não adianta orar porque já está tudo pré-determinado. As coisas vão acontecer como elas devem acontecer. Incredulidade. E deixa eu dizer uma coisa para você. A forma como você, o tempo que você gasta em oração com Deus diz muito a respeito de quem você é. Diz muito a respeito da experiência de discípulo que você vive. A gente não pode esquecer que a nossa vida é um testemunho, é um livro aberto para o mundo em todas as áreas e a oração é uma dessas áreas. O problema é que quando a gente tem dificuldades em orar, a gente passa o tempo inteiro encontrando desculpas. Uma desculpa atrás da outra. Alguns dizem eu não tenho habilidade para orar. Outros se sentem pecadores demais. Deus não vai ouvir minhas orações. Tem que o pastor orar por mim porque a minha oração Deus não responde. Outros têm medo da resposta de Deus. Enfim, existem muitos obstáculos em relação à oração que nós, você que quer viver uma experiência profunda com Deus, precisa superar. O problema é que muitas vezes nós nos frustramos com Deus. às vezes temos a impressão que Deus não responde. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu tenho um amigo, o nome dele é Farmerson, ele mora em Sorocaba. E esse amigo, ele é dono de uma fábrica de fertilizantes. Em 2010, 2011, ele me contou algo que marcou a minha vida nessa questão da oração. Ele foi até a cidade de Cravinhos, ali próximo a Ribeirão Preto. Atendeu um cliente dele que era um fazendeiro, esse fazendeiro plantava tomates, o seu João. E o seu João, quando ele foi visitar para a nova plantação que o seu João ia fazer, o seu João contou essa história para ele. E a história é mais ou menos assim, o seu João havia investido todo o dinheiro que ele tinha na plantação. Ele achava que deveria recorrer ao banco para não pagar juros no banco. E ele pegou todas as reservas que ele tinha e injetou numa plantação de tomates. Ele plantou 50 mil pés de tomates. E como ele colocou todo o dinheiro, ele orou para Deus, né? Deus, por favor, cuida da minha plantação. O seu João era um homem temente a Deus, ele era um cristão, o seu João. E existe uma promessa na Bíblia que diz que Deus responde as nossas orações quando a gente pede e o seu João pediu. O problema, dias depois, a fazenda vizinha que plantava a cana pulverizou um produto na cana. Os pés de tomate do seu João nessa ocasião estavam com mais ou menos um mês de plantio. e esse produto o vento trouxe para cima dos tomates e toda a plantação de tomates do senhor João morreu. O senhor João ficou desesperado. Adivinha se ele orou para Deus brigando com Deus? Por que o senhor permitiu isso na minha vida? Eu sou uma pessoa temente, fiel, temente aos teus ensinamentos, tento viver tudo o que eu posso e agora que eu precisava que o senhor cuidasse da minha plantação, agora eu vou ter que começar, recomeçar a minha vida. O senhor João era uma pessoa de certa idade, com dificuldades. No dia seguinte, dois dias depois, ele foi reclamar para os proprietários da fazenda de cana. E aí as coisas mudam. Os proprietários da fazenda de cana disseram o seguinte, seu João, fica tranquilo, quando a gente foi plantar cana a gente não tinha dinheiro, a gente recorreu ao banco e o banco exigiu que a gente fizesse um seguro. E o seguro pagou todos os prejuízos do seu João, ele teve o seu dinheiro preservado. Incrível, né? A história não para aí. Diz que no tempo que deveria ocorrer aquela colheita que havia morrido, cerca de dois ou três meses depois, mais ou menos, houve uma mudança na política brasileira, o preço do tomate despencou. Entende? Tem gente que pode olhar para essa história e falar isso é coincidência. Tem gente que pode olhar para a mesma história e falar isso é providência. E sabe, não me importa muito o que você pensa se é coincidência ou se é providência. Jesus fala que Deus atende as nossas preces, que Deus cuida dos seus filhos, que Deus está preocupado com você. Não importa se o seu problema é grande ou pequeno, mas você precisa colocar todos os seus problemas toda a sua vida nas mãos de Deus. incredulidade, esse é o primeiro requisito que nos leva às vezes a termos uma intentação. Eu queria contar algo sobre a experiência do profeta Daniel para vocês a respeito da oração. Daniel era um homem que viu Deus face a face, falou com Deus face a face como alguns poucos em toda a Bíblia, em toda a história da humanidade. E eu gosto dessa história porque essa história a fez, eu entendeu porque muitas vezes Deus não responde a minha oração. Você já deve ter orado. Quantos aqui já tiveram vontade ou pediram para Deus aparecer para vocês ou falar algo para vocês ou revelar algo para vocês? Quantos de vocês já pediram isso para Deus? Eu já pedi. Alguns de vocês já pediram. A história de Daniel é interessante porque a história de Daniel começa numa condição triste, caótica. Daniel era um garoto de 14 anos, viu a família provavelmente assassinada, foi reduzido a uma condição de escravo, levado para uma nova nação, uma nova cidade, foi violentado, ele teve os seus órgãos genitais cortados. Daniel recebeu um novo nome. Ele era sacerdote de Deus lá na nação que ele vivia, mas agora ele está sendo treinado e preparado para ser um sacerdote de Baal. É esse o contexto do livro de Daniel. E Daniel entende o que está acontecendo e ele coloca seu coração no permanecer justo, não se contaminar. É assim que começa a história de Daniel. Um ano depois, o rei surta, acorda com um sonho na cabeça, manda os sábios tentar adivinhar o que o rei sonhou e como eles não conseguem, manda matar todo mundo e Daniel, um garoto de 15 anos agora, é sentenciado à morte pela incompetência dos seus professores. Onde está Deus? Vocês acham que nesse percurso da vida de Daniel ele nunca questionou Deus? Nunca perguntou a Deus por quê? Por que esse sofrimento? Por que o Senhor está permitindo tudo isso na minha vida, essa aprovação na minha vida? Você acha que Deus, Daniel nunca perguntou isso para Deus? A Bíblia não conta se ele perguntou. Mas eu imagino que Daniel é alguém como a gente e se ele é gente como a gente, é possível que ele tenha tido essa experiência. O fato é que ele colocou não no seu coração e não romper com Deus. E de repente, Deus, ele sonha e agora Daniel entende que aquilo era o sonho do rei. Deus não falou com ele nesse sonho. Deus não disse para o Daniel, olha Daniel, é assim, esse é o sonho do rei, vai lá e explica tudo isso. Interessante que a vida de Daniel é uma vida de um homem de oração. É a vida de um homem que começa sem respostas de Deus, sem ouvir a Deus. E depois, mais à frente, agora Daniel recebe um sonho que não é mais do rei, é só dele. E mais à frente, Deus aparece uma visão a Daniel. E mais à frente, agora anjos falam com Daniel. E mais à frente, com 80 anos, mais ou menos, o próprio Deus fala com Daniel. Uma vida de oração. Quer respostas. Quer falar face a face com Deus. Uma vida de oração. Porém, existe um último elemento que se torna um obstáculo para a gente muitas vezes. E esse elemento, ele é fruto das nossas frustrações em relação às nossas orações. Você já orou a Deus por alguma coisa e Deus não respondeu? Sim ou não? Sim, várias. Eu tenho uma experiência de uma oração frustrada que eu tive. O ano era 1996. Eu estava no meu último ano de teologia. Eu estava ali cumprindo o estágio da faculdade que é fazer uma semana de oração em alguma igreja. A igreja que eu estava fazendo em uma cidade aqui próximo, perto de um dia aí chamado Itupéva. Eu fiquei aquela semana na casa de uma família muito bondosa. Todas as noites falando pregando, abrindo a palavra de Deus e conversando sobre o evangelho com aquelas pessoas. Na mesma época, na cidade que eu nasci em Sorocaba, a minha irmã estava internada no hospital. Minha irmã é uma pessoa que ficou doente quando criança. E nesse ano ela estava no hospital sofrendo com dores por causa da doença dela. Eu me lembro que na quarta-feira eu recebi uma ligação de telefone. Ela ligou na casa dessas pessoas que eu estava morando e eles trouxeram o telefone para mim e eu falei com ela pelo telefone e ela falou assim para mim Irã, preciso te contar uma coisa. Hoje eu pedi para um pastor vir aqui orar comigo e falou o nome do pastor uma pessoa que a gente gosta muito que mora lá no interior. Pedi para ele vir orar comigo porque não dá mais. Eu não estou aguentando mais. Eu estou com a sensação que eu vou morrer logo. Eu conversei com ela alguns minutos no telefone. Agora que eu desliguei o telefone o que vocês acham que aconteceu? Passou na minha cabeça. Por que Deus? Por que o Senhor está permitindo isso com a minha irmã? Por que o Senhor está permitindo isso com os meus pais sofrimento? Ela é uma boa menina vivendo na igreja preocupada em viver o evangelho? Eu estou aqui estudando teologia para ser pastor um dia. Por que o Senhor está permitindo isso na nossa vida? Por que, Senhor? Eu não sei se você já fez esse tipo de pergunta para Deus. Eu sei que terminou a semana de oração e eu voltei para Sorocaba fiquei ali com ela no hospital em alguns poucos dias. Dois dias conversamos bastante. eu me lembro que quando eu estava conversando com ela num desses momentos estava só eu e ela no quarto ela disse assim Irã, não esquece de uma coisa Deus sempre responde as orações. Ela me disse isso. Às vezes no nosso tempo às vezes em outro tempo mas Deus sempre responde as orações. Ela teve complicações ela entrou em coma ficou ali na UTI por vários dias e eu me lembro de às vezes sentar num banquinho que ficava de frente para a porta da UTI sozinho ali e eu orava para Deus. Por que, Senhor? O Senhor não é Deus da cura? Opera um milagre. O Senhor não é Deus que promete restaurar a vida de toda pessoa que clama e busca a Ti? Então, Senhor, estou aqui. Eu estou aqui. Opera um milagre. mas a resposta de Deus às minhas orações não foi a que eu queria. Dias depois a minha irmã descansou no Senhor. O profeta Bakuque viveu algo parecido. Ele viveu num tempo que ele ora para Deus e ele fala assim Senhor, por que Deus? Por que o Senhor está permitindo eu sofrer? Por que o Senhor está permitindo eu ser vítima de violência? porque o Senhor está permitindo que pessoas façam mal a mim e aqueles que eu amo? Por que, Senhor? Interessante na história de Bakuque é que Deus responde a Bakuque e ele diz o seguinte para Bakuque e Bakuque entenda não haverá livramento não haverá livramento sabe, a Bíblia é extraordinária porque a Bíblia fala de um Deus que está interessado em você interessado nas pessoas que o buscam que o buscam em oração que entregam a sua vida e a Bíblia fala que Deus sempre responde as orações mas às vezes a gente não entende muito o que Deus responde porque em nossas orações o centro de nossas orações nunca é ele sempre sempre somos nós a Bíblia fala que Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém isso está em lamentações capítulo 3 verso 33 a Bíblia fala a Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte nem do ímpio isso está em Ezequiel capítulo 33 verso 11 mas Paulo diz de maneira extraordinária que Deus age em todas as coisas todas as coisas para o bem daqueles que o amam eu queria desafiar você hoje para ter uma experiência real de oração com Deus no seu dia a dia nessa jornada de segunda a segunda uma experiência sua única algo especial aonde Deus se torna o centro aonde você abre o seu coração com sinceridade e não com palavras elaboradas porque eu tenho certeza que se você viver essa experiência você vai experimentar algo único em sua vida porque a oração como outras coisas nessa jornada com Deus define quem você é Deus te abençoe que você escolhendo a Amém. 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 Eis do meu constante orar mais perto quero estar. A oração é talvez a forma mais eficiente de você se aproximar de Deus Como uma certa escritora diz A oração é a respiração da alma Ela já diz muita coisa Não se esquece de uma coisa só Não entra no piloto automático, tá legal? Vamos orar Senhor Deus, muito obrigado por este dia Muito obrigado porque a gente tem informações na Bíblia, histórias que nos mostram a tua preocupação De nos ensinar a respeito desse aspecto da experiência contigo que é a oração Talvez o aspecto mais importante porque é o momento em que nós podemos abrir o nosso coração a ti Falar das nossas ansiedades, dos nossos problemas, das nossas fraquezas, dos nossos sonhos Obrigado porque o Senhor sempre nos ouve Mesmo quando a resposta não é aquilo que a gente quer Ou quando a resposta não acontece no tempo que a gente quer Obrigado porque o Senhor sempre nos ouve Sempre cuida de todos nós Obrigado porque Jesus Cristo deu o maior exemplo Do valor da oração na vida de qualquer ser humano Ajuda-nos a viver essa experiência Ajuda-nos a não sermos como aqueles discípulos que fracassaram Naquele momento Porque estavam angustiados com os problemas da vida Problemas que sempre vamos ter Ajuda-nos a buscarmos a ti em oração Sempre Nos abençoa como igreja Nos abençoa como comunidade que possamos ser conhecidos aqui em São Paulo Como uma igreja que ora E que o Senhor responde em nossas preces Abençoa todos que estão aqui precisando de algum milagre Senhor Se for da tua vontade faz esse milagre na vida de quem está aqui Nos dá um bom restante de sábado na tua presença Nos traga a tarde aqui para mais um encontro contigo É isso que eu te peço e agradeço Em nome de Jesus Amém Obrigado pela presença de vocês Um bom restante de sábado Amém Amém